Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, você está vendo aqui uma interface um pouco diferente, mas por que? Isso aqui foi uma live que eu fiz de um titã de 1.5B, porém galera, o áudio da live estava bugado, totalmente bugado. Então, eu estou narrando aqui por cima, isso aqui foi gravado pelo PC e eu acelerei algumas partes, outras não, e eu vou estar narrando para vocês, beleza? Beleza? Vamos lá. Vocês podem ver aí, um Bi-558M de poder, 7 de caça. Galera, primeiramente, ele tinha tropas sim, galera, e bateram vários T4-T2 para baixar o poder, tinha muito mais poder que isso, beleza? E galera, eu consegui esse print aqui, ó, tá? Com 24 milhões de tropas, uma boa quantidade de T4, uma boa quantidade mesmo, e aí uma quantidade ruim aí de T3 e T2, mano. Até uma quantidade boa de T2, mas muita T3. E já bateu ali o Rally, vou colocar em câmera lenta para quem não viu. Ok, bateu ali o do Zaza, e bateu ali alguns outros, já já a gente vê ali no jornal, porque eu esqueci de gravar assim que bateu e já mostrar o jornal. Galera, mano, não esquece de deixar o like aí, deixa o likezinho aí, galera. Aqui, o Aragones já abriu o Rally aí, para tentar aí descer mais poder do inimigo. Aqui, galera, vocês podem ver que a porrada do Zaza, mano, foi insana. Ó, se liga nesse jornal. E os atacantes também, né, claro. Já já vai ter a parte aí certinha do jornal aí, para vocês verem, que o hit do Zaza foi muito bom. Ele atacou de Fughev, então foi um hit bom mesmo. Bom, bom, bom. Entre os que não tinham o Zika, ele que bateu mais forte. Não, ele bateu mais forte que todos, na verdade. Já já vocês vão ver. Então, só por isso, vamos passar a meta de 100 likes aqui nesse vídeo. Ou 150 likes, galera. Merece 150 likes, na moral. Quer ver? Já já vocês vão ver. Essa, galera, no chat é foda, mano. Eu racho. O setzinho aí do Oleg. Top, mano. E vai bater, olha lá, ó. Tá marchando. Vamos ver. 1B451M de poder. 1B430M? Eita, mal feriu. Ó, galera, você viu lá que o arco não deu bom, não. Do Oleg. Mano, olha o hit do Zaza que eu falei aí. Se liga. Vocês viram. Ih, pegou fogo. Eita. Ó. Boruto não tem tapete. Cacaca. Que merda, hein. Ai, caramba. Então, galera, zerou bem rápido o alvo, velho. Zerou bem rápido mesmo. Rápido assim, entre aspas, né. Porque o vídeo é totalmente acelerado. Mas, teve ali todo um esforço pra zerar esse alvo. Vários T4 e T2. E depois aí, os Rally com o líder mesmo. Então, o poder dele desceu rápido assim. Caiu rápido assim. Porque vocês viram que ele tinha uma quantidade enorme de T4 e T3. Então, cada porrada que ele levava ali e descia. Poder. Era muita T4 perdida. Você está vendo que tem um B e 100M. E a galera já está solando ele, ó. Vai solar ele até zerar, galera. Se liga. Olhando. Ó. Estão solando. Nem quer bater mais Rally. Mano. Insano. Insano, né, galera. Vai zerar no solo. Mais de 100M de tropa zerada no solo. Olha. Olha o tanto de solo. Zerou. Então, galera. Um vídeo bem diferente aí. Para vocês. Espero que vocês tenham entendido a tretinha que rolou aí. Mas o alvo foi zerado. O Max abriu o Rally ali. Mas nem ia contar mais. Porque zeraram o cara no solo. Galera. Continuando aqui. Aqui, galera. Esse alvo aqui. É. Da guilda inimiga aí. No momento dos Rally. Já tinha batido alguns Rally lá. Tá ligado? Então, eu cheguei para gravar ali. Um pouco tarde, né? Você está vendo ali que bateu ali um Rally já da KDM. Se eu não me engano. Passou bem rápido ali. Não deu para mim ver. Está para bater um Rally da A2R ali. Pelo jeito o alvo está off. Já saiu um Rally do Nash ali. E saiu o Rally do Zaza. O do A2R bateu. Não voltou o relatório. Eita! Voltou o relatório e o Nash pôs fogo. Com certeza. Pegou fogo. Será que vai bater o Zaza? Vai pegar alguma coisa? Tapeta. Meu filho, tapeta. Acho que não tapetaram, galera. Espero que tenha pego alguma coisa. Vamos ver ali o jornal. O poder aí baixou bem. 545M ficou. E aí o Zaza pegou tropas ainda. Bom, bom, bom. E esse hit do Nash aí. Meu Deus. Mano, o Nash só está dando hit insano. Opa! Galera, aqui você está vendo que o Nash já bateu um Rally. Foi resgatado pelo familiar. Levando o alvo ali a perder muita tropa mesmo. Foi um hit insano do Nash. De full inf. Então, vamos ver aí como vai ser os próximos Rally. Beleza? Galera, peço para vocês aí. Estar compartilhando o vídeo, galera. Ultimamente os vídeos não têm pegado um alcance legal. Então, está bem difícil, velho. Compartilha aí. Vamos ajudar o canal. Vocês ajudando o canal. Eu me inspiro a estar fazendo vídeo regularmente, né? Porque a gente se esforça aí para estar trazendo conteúdo legal para vocês e diferente também, né? Ó, o setzinho do KD Romance. Top. Você viu lá que ele bateu lá também, galera? Não gravei batendo, mas ele conseguiu dar um hit bom lá. Foi bom o hit dele. Está para sair o Rally aí dos sábados, ó. Full inf também. Vamos ver o hit dele aí. Está para bater. 911M. Full inf. E... Bum! Bateu. Caiu para o 139. Caiu um poder T que bem, galera. Ó, bateu forte também os abos, ó. E aí, você olha o set dos abos, aí olha o set do Nash lá em cima que bateu de full inf. E ainda eu vejo o negro falando que o set do campeão não é bom para zerar a castelo. Eita, Nola. Cancelou. Cancelou. Então, galera. O que eu estava falando sobre o set campeão e ser ou não ser bom para zerar a castelo. Você viu lá a diferença do hit do Nash para o dos abos, né? Então. Tem muita diferença sim, galera. Pegou fogo o alvo. Pegou fogo. Eita. Será que tem tropa para... Foi o Nash. Aí, galera. Olha o hit do Nash, mano. Para que eu fui falar? Olha esse hit, mano. Sinistro, velho. Olha esse hit no jornal, galera. Meu Deus do céu. Não, o set campeão não é para zerar a castelo, não. Óbvio que ele é perfeito para wonder. Mas falar que não é bom para zerar a castelo porque não sabe usar o set. Vai bater? Bateu. Bum. 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 E aí, galera. Óbvio. Bum. 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 safou dessa, então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de compartilhar esse vídeo galera compartilha, compartilha, beleza e mete o dedo no like aí galera, tô sempre fazendo os conteúdos diferentes pra vocês aí na forma de produzir e de narrar também, beleza então espero que vocês tenham gostado e tá vindo novidades em breve aí, beleza, a nossa trap vai dar uma evoluída aí, se Deus quiser tamo junto clã, até mais